O jeito certo de colocar a lâmina no tebouro, ó, tipo lapiseira, você vai girar essa parte aqui e ela vai abrir, ó, os vãozinhos dela vão abrir. Vamos pegar a lâmina, vamos encaixar nesse vãozinho, encaixei. E agora, pra qual lado vai? Pra lá ou pra cá? Vou mostrar os dois jeitos. Se eu colocar pra cá e fechar, quando eu for fazer o fio na pele da minha cliente, a lâmina vai fazer isso, ó. Então, você tem que colocar ela travada aqui, já nessa posição. Vou fechar. Quando eu coloco a lâmina na pele da minha cliente, ela não tem pra onde correr, porque ela está travada. Então, sempre colocar do lado aonde ela fique travada no tebouro. No meu caso, eu coloco pro lado esquerdo, que ela fica travada. Posição correta. Eu espero ter ajudado. Pra quem não me conhece, eu sou Joyce Antunes. Me segue no Instagram, curte minha página no Facebook pra você ficar por dentro de todo o meu conteúdo. Até hoje. Até hoje.